Ei, tem um carro andando sozinho! Sério, meu Deus, sério! Socorro! Como assim? Tem um carro aqui, a minha ambulância, ela tá viva! Como assim, gente? Não tô entendendo! Toma, toma! É a minha ambulância! E aí, galerinha, estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Minecraft e eu tô aí com a minha mãe! Fala, galerinha, aqui é a Ana Mineblocks! E aí, estamos aqui para fazer hospital de 30 segundos, 1 minuto e 5 minutos! Isso mesmo! E, gente, olha as nossas roupinhas, que bonitinhas, gente! Que fofinhas! Estamos vestidas de médicas! Então vamos começar a fazer esse hospital de 30 segundos, que é muito rápido! Eu acho que não dá tempo de fazer nada, pessoal! E, gente, eu tô pegando aqui as coisas do baú, ó! Certo, a gente fez aqui a divisão, o hospital da Vitória é aquele lá e o meu é esse! Tá! Uma, duas e meia aí, já! 29! 28! E, gente, ai, meu Deus, aqui é a recepção! Ah, gente, tem que colocar pelo menos uma maca, né, no hospital! Verdade! Meu Deus, calma! Ai, meu Deus! Calma! Calma! Isso daqui... Ai, gente! Uma TV... O que é que... Ai, meu Deus, uma toalha... Ai, meu Deus! O que, gente, é... Um estetoscópio vai no chão mesmo... É... Gente! Ai, meu Deus! Isso daqui, gente! Meu Deus, quebrei tudo! Ai, calma! Ai, gente! Acabou! O quê? Acabou! Acabou! Não pode mais fazer nada! Tá, ok! Calma! Deixa eu deixar a minha mão livre! Que horror! Nossa, você fez isso tudo! Primeiro de quem? Primeiro o seu, que já filmou! Gente, olha só! Aqui eu fiz uma mini recepção, uma TV... Gente, os pacientes aqui não vai ter onde passar, ó! Tá colado! Olha só! Tem uma maca e uma cadeira de rodas, só isso! Dá pra deitar? Não! Ah, tá! Tá, agora vamos pra tu! Eita! O estetoscópio tá no chão! É, gente! Vai ficar infectado! É verdade! Tá! Gente, que bonito! Tem até cadeirinha de rodas! Dá pra me sentar? Não! Não, dá sim! Gente! Olha aqui, gente! Gostei! Vem ver o meu, Vi! Ok, gente! O meu não deu pra fazer nada, gente! Ué? Tá! Só tem três macas e uma pinça! Uma pinça aqui, ó! Mamãe, eu quero saber! As pessoas vão se deitar, né? Gente, tô dente! O hospital tá falido! Fechou! Falta de verbas! Falta o orçamento! Ai, gente, então eu vou quebrar aqui, ó! Pra gente fazer agora o de um minuto! Gente! Ah, é! Tá bom, né? Vamos lá! Quebra tudo, hein! Então vai lá, mamãe! Uma, duas e meia e já! Começou! 50 e 6 segundos! Tudo bem! Gente, eu tô... Ai, sem saber o que fazer! Vamos respirar e vamos pensar que tudo vai dar certo no final! Nossa! Que positividade! É, gente! Ai, meu Deus! Não acredito que eu vou passar vergonha de novo! Não vou conseguir fazer nada! Quer ver? Isso daqui! Ai, meu Deus! Calma! Uma maca! Eu já coloquei até bastante coisa! Sério? Aham! Tenho que colocar aqui, ó! No mínimo duas dessa! Aqui! Ah, vou colocar... Ai, gente! Isso aqui não dá, meu Deus! Eu vou botar isso daqui bem aqui, ó! Tá aqui! É, eu vou fazer aqui a recepção, gente! Calma! O quê? A recepção? Aqui vai ser a parte onde eles vão ficar, ó! Que chique! Aqui! Aí aqui vai ficar a TV! Tá bom! Ai, gente! Que medo! Ai, meu Deus! Tá acabando! Não fala isso! Por favor, mamãe! Tá acabando! Levanta a mão pra cima! Calma, mas... Não vale! Não! Tira tudo! Tira tudo! Tá, eu preciso... Eu vou deixar isso aqui no quadro! Eu tô indo pro seu lado! Tô indo pro seu lado! Que vergonha! Que vergonha! Ah, mais um minuto! Eita! O que que é isso? É uma mamadeira gigante? Não! Eu não sei o que que é isso, gente! Mas eu coloquei! Ah, parece aquelas coisas de oxigênio! É! Nossa, que bonito esse negócio aqui! Que colocou! É isso daí, ó! Que legal, né? Tipo de... Aham, de soro! De soro! Duas cadeiras de roda! Por que que tem um desistupidor de privada do lado da cadeira de roda? Não tinha o que colocar! Eu não sabia o que colocar! Só sai colocando! Aqui, ó! Agora a pessoa sabe que pode passar! Ah, agora sim! Agora sim! Doutora! Oi! Como que eu vou fazer cirurgia se a minha máscara tá no meu olho? Como que eu vou enxergar os pacientes? Eu só tô enxergando um pedacinho de você! Ai, meu Deus! Tá! Como que eu me levanto assim? Tip-te! Ai, gente! Agora vamos ver... Tô muito novo aqui no Minecraft! Vamos ver! O meu lindo hospital de um minuto! Eu pensei! Sim! Ai, gente! Não deu! Tá bonitinho! O meu hospital só tem... Ah, tem! Eu coloquei injeção, ó! Nossa, que medo, gente! Tá melhorando a situação! Tá, é agora vamos lá! Vamos quebrar tudo! Então vamos quebrar tudo aqui! 5 minutos! Eita, quebrei a parede! Agora é 5 minutos! Quebrei a parede do hospital! 5 minutos, aí tá! O hospital da concorrente aqui do lado... Ó, você tirou as coisas? Se veja! Esse hospital aí da concorrente do lado, pessoal, não é muito bom não, gente! O quê? Venham para o meu hospital! Não, quer dizer, não venham, gente! Não fiquem doentes! É, gente! Pelo amor de Deus! Não vão precisar de hospital! Ninguém vai precisar! Então agora vamos colocar o cronômetro de 5 minutos! Eita! O que foi isso? Eita! Uma, duas e meia e já! Agora vai dar para fazer uma coisa perfeita! Gente, não é possível que dessa vez eu não consiga fazer nada! Eu vou colocar isso daqui, ó! Tá bom! Pronto! Agora eu vou colocar mais o quê, gente? Meu Deus! Como é que eu faço para abrir o meu inventário? Botei um computador no chão! Meu Deus, gente! Calma aí, gente! Eu só vou imaginando a mamãe dizendo aí o quê? Calma aí! Eu vou fazer um hospital digno dessa vez! Ah, tá bom! Ainda bem, né? Ó, nada de hospital feio! Calma aí, meu filho! Você vai vir para cá, quadrinho! Aqui! Ai, meu Deus! Passorinho! Ok! Agora eu vou fazer a parte... Já percebeu que o meu hospital só tem cama, né? Toda vez eu coloco cama! Eu já vou fazer agora... É isso daqui, ó! Vai ter que ficar bonito dessa vez, gente! Ai, meu Deus! Quebrei a parede do meu hospital! O meu hospital já está falido! Ainda quebrei a parede! Como que o pessoal vai querer vir para cá? Ninguém vai querer vir! Vou fazer aqui... Aqui... Um espacinho aqui... Isso daqui, tá! Eu começo a querer fazer muita coisa, daqui a pouco não dá até fazer nada! É, gente! Verdade! Tá, agora eu vou colocar... O hospital tá lindio! Gente, que medo! Lindio! Vou colocar isso daqui! Ah, lindio, mamãe! Lindio! Maravilhoso! Hã? Tá bom, né, gente? Linguagem estranha! É o hospital maluco! Tá, eu vou colocar um papelzinho aqui, ó! Papel? Papel higiênico? Não! Calma! Aqui, bonitinho! Colocar uma cadeira! Injeção! Não pode faltar, né, gente? É, tem que... Tem injeção! Ai, tá! Agora eu vou colocar um computador! Ai, meu Deus! Tá acabando o tempo! Não fala isso, pelo amor de Deus! Calma aí! Pera! Como que eu me livro dessas coisas aqui, meu Deus? Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, ó! Pronto! Ai, gente, calma! Agora eu preciso botar isso daqui, esse sininho! Ai, que nervoso! Gente, calma aí! Pírola tem que ter cadeira! Ai, cadeira de rodas! Ai, meu Deus! Boa! Eita, eu não peguei cadeira de rodas, gente! Calma, eu vou deixar assim, ó! Será onde é que tem cadeira de rodas, Vi? Não sei! Ah, o meu não vai ter cadeira de rodas! Gente, que medo! Eu vou botar... Calma, eu vou ter que fazer isso! Ok! Meu Deus! Raio-X! Eu preciso botar o raio-X! Eu preciso fazer uma recepção! Eu já fiz minha recepção! Mais ou menos, né, gente? Tá bem feinho? Aqui! A gente faz com o que tem, né, mamãe? A gente se vira com o que tem! Ok! Eu vou fazer aqui, ó! Cabeça, ombro, joelho e pé! Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, olhos, ouvidos, boca... Como que eu boto o computador que não fica, minha filha? Vem, computadorzinho! Coopera, amigo! Gente, onde que eu faço banheiro? O computador não fica em cima de nada! Mamãe, você precisa fazer um bloco, assim, bem legal, sabe? Ai, meu Deus! Vou botar aqui, ó! Meu Deus! O computador não fica em lugar nenhum! Gente, tá difícil daqui! O computador não te quero mais! Não quero mais computador! Aqui, ó! Nossa, que lindo o meu... Gente! Gente do céu! O que que é isso, gente? Eu vou ser demitida nesse hospital! Gente, tá feio! Tá, calma aí! Vai ter que ter pelo menos isso aqui! Meu Deus! Vou encher espaço com isso aqui! Eu vou colocar um negócio desse, um alarme de incêndio! O quê? Um alarme de incêndio! Nossa, boa, Vi! Eu vou colocar uma privadinha bem aqui, então... Privada? Ah, hospital tem que ter privada! Como é que o povo vai fazer pipi? Ou cocô! Eita! O que que é isso? Gente, eu sei cadê a privada! Tudo bem! Gente, que difícil, meu Deus! Eu vou ter que... Eu perdi a minha privada, mamãe! Eu perdi! Gente, dava pra ser bonitinho, mas... Quer saber? Não vai ter banheiro! Não vai ter banheiro! Não vai ter banheiro? Não! Tá, também não! Porque, gente, não dá certo, sabe? Meu Deus! Meu Deus! Eu não sei mais onde que tá nada! Calma! Cadê? Remédio? Não tem... É um hospital que não tem remédio! Esse hospital não tem remédio! É todo mundo curado, gente! Aqui é todo mundo curado! Eu tenho remédio espalhado pelo chão! Gente, eu tô com medo de ver o da mãe! Falta 30 segundos! Uma toalha! Meu Deus! Onde os médicos vão lavar a mão? Eu não fiz recepção! Botar uma televisão aqui, gente! Vamos lá! Assista a minha TV! Calma, gente! Respira! Ai, meu coração! Meu coração tá muito... Caiu no chão! O estetoscópio caiu no chão! Eita, gente! Calma! Por favor! Eu tenho que achar a toalha! Se não der, vai de papel higiênico mesmo! Vai de papel higiênico, gente! Ai, meu Deus! Ai, cadê, gente? É a minha toalha! Aqui! Minha toalha sumiu! Bota um esqueleto aqui! Gente, meu coração tá disparadado! Tá disparado! Aqui! Acabou, acabou, acabou! Acabou, gente! Pronto! Tá! Acabou, gente! Acabou! Agora eu vou lá pro seu! Vou pro seu! Calma, calma! Gente, gente, eu vou tirar aqui! Agora que acabou! Que bonito! Nossa, o que ficou organizado! Olha, gente! Gente, eu coloquei um monte de coisa no inventário, só que eu não consegui falar, não fazer nada! Olha só, gente! Deixa eu fazer um turno! Aqui é onde os pacientes vão ficar esperando! Vão ficar meio cegos, porque assistindo um turno desse jeito! Tá muito perto! Ah, não, Vi! Tá muito bom! Olha só, a pessoa já vem pra cá e já fica com problema de vista na frente da televisão! Tá ótimo! Para, mãe! Eu não vou reclamar, porque o meu tá péssimo! Eita! O que é isso? Opa! Aqui é onde tem as cadeiras de roda! Eu tô jogando tudo no meu inventário, gente! Ó, aqui é onde tem as cadeiras de roda, ó! Ah, Vi! Tá muito fofinho! Aqui tem aqui pra estudar, olha só que legal! O Raul X! A pessoa vem aqui e faz o Raul X, gente! Sim, olha só, tem a maca! Ai, que bonitinho! E aqui é pro médico lavar a mão! Ai, muito importante! Gente, lavem as mãos, hein! Sim, gente! Todo mundo coloca nos comentários! Hashtag, lavem as mãos! Nesse período aqui, é mais importante do que tudo lavar as mãos! Sim, e gente, esse negócio aqui funciona! Cadê? Ó! Nossa, é alargo mesmo! Olha só, aqui tem um papel higienicante também! Vi, e essa campainha? Olha! Ah, funcionou! Ô, moça! Moça! Recepcionista! Oi! Cadê a recepcionista? A recepcionista é a própria médica! É, gente! Moça, esse monte de papel aqui em cima, é o monte de paciente que você tem pra hoje? Não, eu tava fazendo umas anotações aqui sobre receita! Sabe o que que é? É que eu tô com uma dor aqui no meu braço! Eita, quebrou o braço! Tem que fazer cirurgia! Corre, corre, corre! Ah! Aqui! Não consigo tentar na cama, sou muito grande! Gente, tá bom! Então fica aqui, ó! Aqui, ó! Fica aqui! Aqui! Pronto, agora eu vou fazer! Me ajude! Alguém me ajude! Aqui, ó! Pronto! Piu, 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 piu! Ah, onde ação? Socorro! Gente, aqui, ó! Tem esses negocinhos! Tem... Aqui, ó! Tipo post-it! Dá pra andar! Mamãe, você tá enrolando pra gente não ver o seu? Calma aí! Eu tô bugada, gente! Eu tô aprendendo ali! Gente, eu tinha colocado no meu inventário, sabe o quê? Um carro! Só que eu não sei onde foi que eu botei! Sério? A minha ambulância, gente! Olha só! Eu tinha uma ambulância aqui, galera! Nossa! Gostou do meu hospital? É! Até deu um negócio assim! Sério? Tá bonito, Vi? Tá legal! Mas esses negócios estão infectados, você sabe, né, mamãe? Gente, não tá parecendo hospital! Tá parecendo uma loja de vendas de coisas de hospital! Olha só! Gente, por que que tem uma TV do nada aqui? Então, vendemos televisão! Vendemos aqui, ó! Tudo organizadinho! Tá parecendo uma loja, não tá parecendo? Não é, gente! Então, você pegou o seu carro? Loja de produtos hospitalares! Aqui é a minha ambulância! Abulância da Ana Mineblocks! Mamãe, você pode ver um pouco o meu hospital, rapidinho? O quê? É que tem uma coisa lá! O quê? É muito legal uma coisa lá! Você viu o relógio? Como ficou legal o relógio? Ah, ficou bonitinho! Só que esse quadro parece de escola! É, mas... Vem me exterminar aqui! Tá bom! Ei, tem um carro andando sozinho! Sério? Meu Deus, sério! Socorro! Como assim? Tem um carro aqui! A minha ambulância, ela tá viva! Como assim, gente? Não tô entendendo! Toma! Toma! É que é a ambulância! Vitória, cadê você? Eu fui pro carro! Você é o carro? Tem, gente! Olha só que eu fiz! Como assim? Tá, agora eu vou mostrar a ser eu! Gente, esse hospital é o hospital mais maluco do Minecraft! Pronto, tô voltando a ser eu! Gente, ela virou ambulância! Pra ele me trollar, né? Pra ele me passar vergonha! Então, pessoal! Esse aqui é o hospital de 5 minutos da Tia Ana! Uhul! Que eu não tenho computador, porque eu não consegui colocar nenhum computador em cima da mesa! Mas é esse aqui, pessoal! Tá bonito! Gente, esse é o meu hospital de 5 minutos! Comentem aqui embaixo! Comentem aqui nos comentários qual ficou mais organizado! Eu gostei dos dois! É claro que é o da Vitória, gente! Mas, gente, eu gostei dos dois! Ficou bem organizado, ó! Por exemplo, esse raio X e tudo aqui ficou bem organizado! Ficou aqui, parecendo uma loja de produtos hospitalares! Ah, mas tem coisa de hospital, então serve! Então tá bom, pessoal! Vocês decidem aí qual foi o mais legal! Mas, pelo menos, foi divertido! Isso! Então, pessoal, se vocês gostaram, já deixe o seu... Like, like, mineblocks! Like, like, mineblocks! Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, galerinha!